Eu tô chapada, eu tô loucada, eu tô chapada, eu tô loucada Tô na onda, na maconha, tô na onda, sem vergonha Eu tô chapada, eu tô loucada, eu tô loucada Tô loucada, eu tô loucada Eu mais cedo e meia, eu tô chapada, essa notinha Fiz tudo em que ela pediu a famosa, com a saque Tô na onda, com a música, sem vergonha O que é da curiosidade, a música, de pochada Eu tô chapada, eu tô chapada, eu tô chapada Fiz tudo em que ela se chata, hoje vai ganhar a pau Toma a conversada, toma, toma, na solta Fiz tudo em que ela é a rainha, faixa preta Fiz tudo em que ela é muita vez, mulher que é muito fraca Eu tô chapada, eu tô loucada, eu tô chapada, eu tô loucada Tô na onda, na maconha, tô na onda, sem vergonha Eu tô chapada, eu tô chapada, eu tô loucada Eu tô loucada, eu tô loucada Eu tô chapada, eu tô loucada Eu mais cedo e meia, eu tô secada, essa notinha Fiz tudo em que ela pediu a famosa, com a saque Eu tô chapada, eu tô chapada, eu tô chapada Ela é curiosidade, a música, de pochada Fiz tudo em que ela se chata, hoje vai ganhar a pau Toma a conversada, toma, toma, na solta Fiz tudo em que ela é a rainha, faixa preta Fiz tudo em que ela é muita vez, mulher que é muito fraca Legenda Adriana Zanotto